É isso mesmo Cristiane, o recado hoje é para o homem do campo. Desde o primeiro dia desse mês, o Idarom tem feito um chamamento para os produtores de caprino, ovino e também de suíno. E ao meu lado está o Walter Oliveira, que é coordenador técnico do Idarom, que vai trazer mais informações. É preciso chamar esses produtores? Por quê? É, com a retirada da vacinação contra a febre aftosa, nós precisamos cadastrar aqueles produtores rurais que criam outras espécies, como você falou, suínos, ovinos e caprinos. E atualizar aqueles cadastros que a gente já tem referente aos produtores que declaram bovinos e declaram junto esses animais. Então, é um chamamento ao produtor rural para que compareça as nossas unidades em todo o estado, levando o seu rebanho anotado num papel avulso, se preferir, ou num panfleto que nós estamos disponibilizando nas unidades, de forma que nós cadastremos esses animais, ou de forma que nós atualizemos os rebanhos desses animais, dessas espécies, para aqueles criadores de bovino. É uma exigência, um dos passos que a gente está seguindo, como pré-requisito para a suspensão da vacinação contra a febre aftosa de bovinos e bubalinos. E o que implica, Walter, o não cadastramento ao produtor? Esse cadastramento está condicionado à emissão das guias de trânsito dos animais. O produtor já sabe que essas guias de trânsito, são as famosas GTAs, elas acobertam o trânsito dos animais. No caso de compra, venda, movimentação. Então, é uma forma de a gente saber exatamente de onde o animal está saindo, para onde esse animal está indo. Então, nós podemos ter um controle de rastreabilidade. Muito obrigado. Então, Cristiane, essas são as informações e nós voltamos aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.